E aí galera, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma playlist pra vocês, tá bom? E é uma playlist variada, de várias músicas Então vem comigo e se inscreve no canal, deixa o like, tá? Não esquece pra ajudar a gente na divulgação do vídeo, né? E é isso, espero que vocês gostem da playlist E... é isso Bora pro vídeo Eu vou pegar meu notebook porque é assim Eu tô gravando com o celular, então eu vou usar o meu notebook Pra mostrar a música pra vocês, tá bom? Dois mil anos depois Oi, tudo bom? Ok A primeira música é da MC Davi, Gabi e Sente a Luz E a música se chama Me Negar a um Amor, tá? O nome da música é Positividade e é do Gabi também, tá? Que energia deprê Sai com essa vibe pra lá O mundo tá aí pra você Não tem motivo pra... A próxima música é uma música bem dançante, tá? E que ela é bem conhecida, assim Bem, bem conhecida Então vocês já devem ter ouvido Provavelmente, certeza que já ouviram E é Nick Jan e J Balvin, tá? É... é muito boa essa música Eu acho que fala X Eu não sei se é assim que pronuncia Mas é um X, tá? A próxima música é da Cintia Luz E o nome da música é Seja Bem Feliz Que sejas bem feliz Tô fugindo, mas é do pecado Do abraço do diabo Que quer me ver viver amargurada A próxima música é MC's Tim e Alexandre O nome da música é Novinha, Você é uma flor Tá? Você é uma flor, novinha A próxima música é Dana Brisa Com MC Pocahontas E a música é Certo Pelo Certo, tá? Próxima música é da classe A e 1kg E o nome da música é Ela Não Curte Mais Ela não curte mais Viver tudo que nós criamos há um tempo atrás Vai entender Vai entender a minha mente louca Vai entender Vai entender Vai entender o que... A próxima música é Cláudas Cortesia da Casa e High Kays Pouca Pausa Bem, por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não Mas na hora da emoção Pouca Pausa e sensação Gente, a próxima música é o seguinte Eu não vou ler porque é em inglês E assim, eu não vou passar vergonha Vou deixar aqui só o nome Porque, sério, é complicadinho O nome dos caras aqui, tá? Gente, eu tô morta, eu juro A próxima e última música é do Matheus e Ule E o nome da música é Hans Calma A gente começa o vídeo Bora, né? Tranquilinha A gente termina o vídeo morrendo Tá bom Então eu vou finalizar aqui, gente E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece do like, tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado da playlist E se quiserem mais playlist Deixem nos comentários E até o próximo vídeo E adoro E aí